Fala ai Abgeus e Abgears Vlad falando aqui Trazendo mais um gameplay de World of Warships Hoje Excepcionalmente a fila dos Battleships estão com 78... 60 e tantos Ó Estive sigo na área E é porque tá rolando a missão de correr atrás do Bismarck E ai acontece Todo mundo Tá Que é de Battleship pra fazer Então vamos lá com Com essa lesbo Aqui Vai chegar daqui a 2 horas Num ponto Enquanto isso Enquanto essa demora vai Vai se dando você vai Compartilha o vídeo com os amigos Nas redes sociais Dá aquele like legal Se tu curtir E se não é inscrito no canal seja bem vindo E se quiser se inscrever Esteja a vontade vai ser muito bem aceito Qualquer comentário que você tiver A fazer Só mandar ver Assim que eu ver o comentário No Youtube Eu respondo Uma coisa que eu não entendo Onde ia ser o Colorado Na guerra Três anos depois Ele chegava a algum lugar Não é possível Como que deve ser isso Vou puxar aqui meus aviões Vou atirar no coleguinha ali Em 15 Então a gente atira aqui Aqui ó Tem incendiário né Vamos ver se vai chegar Cadê as bolinhas de fogo Opa 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 Bateu Chutou é Gol Nossa O Steven Segan Eu também Ivo Então a gente vai fazer aquela inclinação aqui Respeitando que ele quer Também é rapidinho Agora Me detectou Em 55 segundos eu acho que ainda consigo Dar mais dois tiros Esse vai pegar tudo Dois tiros só 11 segundos Ainda tem 39 Vai dar uma segunda salva Ele mantém o curso 4 e meio Vamos fazer um single shot Primeiro Vamos mudar o hall Ele vai fazer esta curva Os meus tiros não vão pegar Que pena Os meus tiros não vão pegar Que pena Shining host Vai virar E vai virar Deixa eu atirar aqui É Vamos com a serenha Uhuuu Ele está atirando aí No outro hall Vou amarrar Se preparando Aí continua subindo Agora vou botar aqui em cima Ah Ah Nagato Será que vai ir no Nagato? Estou ruim de mirar hoje Mas Bate de 200 Não pode Igual que vou Nagato Eu não posso liberar a lateral Mas se não Deixa eu atirar aqui A Tompa está ali Preparando churrasco O outro Omaha Foi Devala Ou o Omaha Foi Devala O deles New York Vai pra onde? Se decide filho Vai vir pra cá? Então tá Vamos ver se a previsão está certa Virou lateral Vai em BK Mantém a velocidade Opa Nossa Nossa Ferturou Um Errou Pegou um Pegou outro Eita só Vou tentar tirar um deck dele Pra quebrar Pra quebrar a munição Nossa Errei tudo Esse Orc tá de gracinha né Eita Opa acertei Vamos lá O coleguinha ali Vai aparecer O Colorado tá me esperando Pegar no lateral Eu vou ver se ele sabe Que o Colorado de frente Passa mal Eita Precipei pouco Vamos lá Pegou 1.200 Agora o segundo 4.200 no deck Se alguém puder dar a visão Por que o Colorado vai ele? Por que o Colorado vai ele? Por que o Colorado vai ele? Ah... O Overpan A esmoço da gala do garota dele Nossa Nossa... Nossa... Ah... Perdido Ó Esse não ia escapar né velho Dessa distância Agora tem que virar ele pro outro lado O nosso porte ali pro HUD Será que eu tô cheio de vida 40k só de dama Muito pouco Nunca atirei no HUD cara Onde que ele deve ter ponto de tráculo Mas... Porque a cliente vira no deck 4 Graf Spee E Atlanta 4 Graf Spee 4 4 4 4 4 Vira Atlanta Vira Atlanta Vira Atlanta Vira Atlanta Será que ele vira pra tomar? Aff... Suporte gente O nome é o HUD O nome é o HUD É dele Vai vai Graf Spee Pode tirar Nossa velho Cabeça de torpedo aqui na sorte Nossa Um tiro só que acertou Eu tomei uma cidadel Ah fala sério Nossa esse bicho bate doido Vou tancar aqui pra chamar a canção Porque eu quero pegar o Graf Nossa 7.800 Torpeda do Graf Nossa 7.800 Eu tomei muito Nossa Eu tomei muito Nossa Eu tomei muito E aquele... Ah nossa 2 RDDs E o pessoal Me deixou aqui eles lá brincando de pique esconde cara 2 airbuses capturadas 200 pontos de vantagem E a pessoa brincando pique esconde Por isso que jogar Fora de time é uma cacada Então pessoal Este gameplay ficou por aqui Se você curtiu O rush do cavalo doido que nem sempre dá certo Dá aquela compartilhada Se quiser comenta Se inscreva no canal E eu deixo um abraço Até o próximo Valeu Fui Lá a gente se despede Tchau, tchau